Olá, bem-vindos. Hoje vamos falar de um projeto concreto, o desenvolvimento de um guia que se chama Destino Polónia e vamos fazer disto um case study para vos mostrar como é que é o processo de trabalho e como é que se desenvolve um projeto deste âmbito. O trabalho foi desenvolvido para o Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento da Embaixada da Polónia em Lisboa e consubstanciava um grande desafio para nós, visto que este guia pretendia ser a front page de um país. Estamos a ver aqui o trabalho já finalizado, o guia propriamente dito e ele pode ser encontrado. Quem for às diversas iniciativas de promoção da Polónia em Portugal já o vai encontrar, também nos vários sites e nós vamos colocar também aqui um link nas notas deste vídeo para vocês poderem descarregá-lo, caso tenham interesse. Desde logo, houve que definir um naming para o projeto e o naming encontrado foi exatamente este, Destino Polónia, uma imagem visual para o mesmo, portanto, que agrega às cores da Polónia, numa lógica muito apelativa e atraente e por detrás temos a silhueta da Polónia. O desafio era muito grande e consubstanciava-se em criar a ferramenta, a referência, o documento GoTo, a Bíblia de apoio ao investimento na Polónia. Como objetivo, criar um documento para quem procura informação sobre a Polónia, destacar e valorizar as relações existentes Portugal-Polónia, agregar a informação que já estava disponível noutras fontes, incentivar o aproximar de relações e valorizar as oportunidades existentes, isto é, Destino Polónia como guia de apoio e valorização das relações entre os dois países. Vemos aqui um spread do interior do guia, outro exemplo, um guia profusamente ilustrado, com bastante informação, mas bastante organizada. Nós, para chegarmos a este trabalho, tivemos inicialmente um processo de benchmarking, onde vimos a comunicação que era feita de mais de 40 países, foram 27 da União Europeia, mais uns quantos a nível mundial, que nos pareceram relevantes, e isto consubstanciou-se em mais de 2.400 documentos analisados, sejam screenshots, sejam PDFs. Na fase inicial, para o guia, houve, então, que desenvolver a arquitetura, portanto, a arquitetura é nós definirmos o que é que vai ser composto o guia, quais as secções, como é que as coisas vão aparecer, portanto, há aqui um trabalho de primeiro desenvolvimento de um esboço para o projeto. Também houve que, em termos visuais, se criar uma grelha de construção, pois estamos a falar de um guia com bastantes páginas e com muitos elementos, quer sejam imagens, quer sejam textos, e, portanto, a coerência obrigava a criar uma grelha de construção, para que depois a informação aparecesse organizada, coerente, fluida. O layout geral, portanto, o layout iria definir, portanto, todo o tipo de posicionamento e, para terem uma ideia, existe em cada secção um código de cores que identifica, portanto, cada área do guia vai mudando de cor, alguns elementos gráficos mudam de cor para exatamente identificar essa área, e, portanto, as chamadas de atenção também têm uma lógica de aparecer coerente e, portanto, isso foi tudo contemplado no layout geral. Da mesma forma, entendemos criar separadores e separadores com algum impacto visual para cada secção do guia. Demos aqui dois exemplos. Do lado esquerdo, temos um separador que introduz a secção Portugal, o parceiro económico da Polónia. Como vemos, mantemos a mesma imagem gráfica do guia e introduzimos aqui dois elementos que são claramente conhecidos, que é a esfera armilar portuguesa e o gódulo da Polónia, integrados e que criam aqui alguma simbiose. Do lado direito, temos o separador que introduz a secção negócios com a Polónia, onde vemos um prédio muito conhecido de Varsóvia. É um prédio de negócios. Da mesma forma, e porque recebemos imagens de várias fontes, de várias entidades, teve que fazer um tratamento fotográfico de forma a uniformizar a mancha gráfica e as cores de cada imagem e valorizar também as excelentes fotografias que podemos ter e que estão disponíveis no guia. Vemos aqui algumas delas, alguns exemplos de fotografias fantásticas da Polónia. Também ficou ao nosso cargo, a nossa responsabilidade, a produção do guia, a produção em papel do guia de cinema Polónia e tivemos, então, que garantir que essa produção era feita com o máximo de qualidade e de fidelidade ao trabalho visual que estava desenvolvido. Ainda, e porque estivemos no mundo digital, criamos uma versão interativa do guia que permite facilmente as pessoas navegarem pelo mesmo, podendo, com alguns bookmarkeds, aceder à informação rapidamente. E este trabalho, que foi um trabalho de alguma dimensão, resultou em constituir este guia de destino Polónia como a principal ferramenta de comunicação na promoção das relações Portugal-Polónia. é utilizada nas mais variadas cerimónias oficiais, é considerada uma fonte essencial de informação e recomendada por diversas entidades, gerou aumento das empresas interessadas em investir e desenvolver negócios bilaterais, também criou um aumento da notoriedade do Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento, potenciou maior facilidade e eficácia no contacto com os investidores, há uma melhor perceção das oportunidades existentes e criaram-se novas parcerias e iniciativas de promoção das relações Portugal-Polónia. Portanto, este é um exemplo de um projeto de qual nos orgulhamos muito, é um projeto de excelência, é um projeto muito, muito, muito bonito, muito bem realizado, com muita informação, muito agradável, muito apelativo e que tem merecido os mais rasgados elogios.